Música Alô, alô A nós mulheres, Thiago A nós mulheres, e por isso Thiago Eu quero treta, porra Sejam todos bem-vindos Gente, que cena foi essa, Brasil? Senhora Carol Peixinho Sendo indicada Com o negócio na mão, gente Pelo amor de Deus Pra quem não entendeu o que é essa, nós mulheres Dona Gabriela Dona Gabriela O povo dizendo assim, feliz dia das mulheres Eu não vou festejar Feliz dia das mulheres não Porque não é feliz dia das mulheres Você tá diminuindo as mulheres Tem que ser a nós Mulheres, e a nós mulheres Assim nós vamos começar, então Comentando de BBB Big Fone Porreta Cara de Zona Carol Peixinho Gente, ela é criada na cara do Darley E a cara do Darley De felicidade Gente do céu Caralho Pra quem não sabe Eu sou Erickson Cabral Já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E compartilha o link Dessa notícia Para que mais pessoas Possam também Aderir ao nosso canal Deixa o like Seu dedo não vai cair E o YouTube vai perceber Que a gente tá fazendo um bom trabalho Vocês querem nos ajudar ou não? Então ajuda Fazer esse canal crescer Vai Eu quero ver aí Até dois mil likes Até essa palavra Sei que não vai ter, né? A Paula, né? Se estressou com o Rodrigo Sua bicha louca Você me votou porque quis Não tava nem aí pra família Foi mais ou menos assim, viu? A Dona Tetê Tava muito deprimida A Dona Tetê Tava na rede Muito chorona E o povo ficou assim Perguntando se ela já tava bem Ela Tô muito mal E chora que faz bem, Tetê Passou esse momento Da Dona Tetê, né? Aí a gente vai então Falar um pouco da Rízia A Rízia que tava lá no quarto do líder Meditando Ela disse assim Se eu jogo Se o povo joga Eu não posso achar ruim Porque é que eu também Quando jogo o povo achar ruim Aí conversou com o seu Rodrigo Seu Rodrigo ficou ressentido Passando esse episódio Aí apareceu então A parte da Gabi achando ruim O povo chamar Dia das Mulheres Diz que tem que ser A nós, mulheres Aú Bons entendedores Entenderão Aú Enfim Aí Então Titi Decidiu então Anotar a parte Então que ele chamava O Big Fone Big Fone esse que tocou É Atenção Efeitos sonoros Do comentário do BBB Cadê o som do Big Fone? Meu Deus Esse efeito Essa é a nossa direção Tapioca direção do BBB19 Atenção Eu quero efeitos sonoros Big Fone Por favor Aê Porra Aê Meu brioco vibra Junto com esse toque De Big Fone Aí Seu Dalei Foi com as corridas A cara do povo Correndo Aí Todo mundo Seu Dalei E ele tinha que dar Duas pulsoras Pra duas pessoas E ele escolheu quem? Ele não escolheu A dona Tete Dona Tete Foi atrás Seu Dalei Uma cara dela Ela foi Aí ela Tu me dá uma Aí o seu Dalei Já que tu quer tanto Tete Tome a pulseira Tome E ele foi com os dois Pena a dona Carol Assim Pá Dona Carol Que estava com o seu Copicho Assim na mão Ficou lá Nervosa Querendo dar na cara Do Dalei Ele Seu Com ódio Sabe Como quem diz assim Seu pobrezinho De tal Bateu Sem muita jogador E ele é mesmo O que vocês acharam Desse Big Fone Então comente Compartilhe Quero saber tudo aqui Nos comentários Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo Tá ficando extensivo Aquele Beijo molhado No brilho de vocês E não imagino O que aconteceu aqui em casa Mas isso fica pra outros Carnavais Fui galera Tem sabão da noite Balada cheia Ficar em casa é difícil Tchau 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 Tchau